Música 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 Um dia mudar de cor que eu não me reconheci Não estou de sacanagem, eu me sinto bem melhor Música Bora bola, vida cheia, basta que a gente fique Enquanto a noite toda seu amor Música É seis a tarde, é seis a tarde, é seis a tarde Música É seis a tarde Música Música É seis a tarde Música